Olá, o TV Cria Minas Diálogos está no ar. O momento instável pelo qual passa o Brasil leva a inúmeras incertezas quanto ao futuro do país. O setor de infraestrutura, um dos responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país, foi atingido diretamente pela crise econômica. O cenário ainda apresenta um índice de desemprego elevado. Para entendermos melhor essa situação, o nosso debate de hoje será com o presidente do CICEPOT-MG, Emir Kadar, e com o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Clemenceau Chiab Saliba Júnior. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada, Emir, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com os amigos do CREA. Bom, diante desse cenário, é possível pensar numa retomada do planejamento e dos investimentos em infraestrutura, tanto do setor público quanto do privado? A gente tem que pensar, porque é para o bem do Brasil. Primeiro que a infraestrutura é quem movimenta toda a cadeia produtiva de um país. Ela é baseada na infraestrutura. Sem infraestrutura não tem escoamento de produção, não tem escoamento do setor vestuário, álcool, cana, açúcar. Então, quer dizer, não tem hospital, não tem escola. E é que gera mais emprego de curto prazo. Que gera mais emprego de imediato e quem perdeu mais emprego. A engenharia, a construção civil e pesada, a construção, hoje é responsável por mais de 10% dos desempregos. E também na retomada vai ser o responsável também pela única retomada imediata, vai ser do nosso setor. Mas o grande problema que a gente está vendo é que a gente precisa de investimento e num país quebrado, vamos falar isso rasgado, cabeça quebrado, tanto o setor, tanto o estadual, o municipal e o federal, todos sem recurso para investir em infraestrutura, a retomada, nós vamos ter que exatamente passar antes pelo planejamento para ele ver como que vai conseguir fomentar a infraestrutura novamente, porque senão realmente o quadro é caótico. E qual que seria um caminho possível de pensar? O governo gasta muito dinheiro com sua obrigação, nós temos aí um quadro de funcionalismo público, de obrigações, pesado que todas as autarquias não têm quase nenhum dinheiro para investimento. A única solução hoje que eu vejo realmente, o governo está vendo muito a PPP, é uma saída, mas não é tão simples e não é tão imediata. Seria financiamentos, fundos, mesmo até o BNDES, uma maneira de arrumar dinheiro a longo prazo para se gerar investimento. E eu tenho certeza que esse dinheiro volta na hora que você coloca na economia, o que seja um empréstimo de banco exterior, que está difícil hoje com os números do Brasil, eles colocarem, mas a longo prazo, ou então até de interno, do dinheiro do federal, eu tenho certeza que a economia, o que vai gerar de economia, de emprego, a gente vai conseguir devolver esse dinheiro, impostos em geração de movimento da economia mesmo, e a solução nossa é só essa hoje. É, infelizmente o que acontece é isso. O custo fixo do governo, existe um custo da máquina, e quando houve uma retração econômica, o que aconteceu foi uma diminuição de arrecadação, e justamente não consegue, por isso, pagar as contas. Por isso tem um rombo, o déficit orçamentário que a gente está vendo. E aí, para fazer uma PPP precisa de dinheiro, e o dinheiro, o banco não está confortável em emprestar dinheiro para, por exemplo, o setor da engenharia pesada. A falta de conforto, até vou você tocar isso, porque a falta de conforto não é por causa da situação das empresas. A falta de conforto é porque o governo não dá a segurança jurídica para ele poder emprestar. Então, o banco fala, eu posso até te emprestar aqui 500 milhões, 1 bi, para um projeto enorme que o governo quer fazer uma PPP. A primeira pergunta é qual o fundo garantidor que, caso o governo não pague o combinado, a parcela mensal que eu vou receber? Não, não tem fundo garantidor. Onde não tem fundo garantidor, dinheiro, ele não olha cor, dinheiro olha a melhor remuneração. Por que ele vai pôr aqui com uma remuneração com risco, se ele tem diversas outras opções com a remuneração mais segura? Então, não adianta você pedir, por favor, investe aqui. Não existe por favor no mercado financeiro. Quanto que é meu retorno, qual que é minha garantia? Tendo isso, o dinheiro vem. E a gente está numa situação atual que isso não tem acontecido, né? Não tem acontecido. O governo faz um programa bonito, lança, fala, fala. Nós estamos há um ano e meio remoendo isso aí, que vão vir as PPPs, que é a solução. Então, quer dizer, primeiro que isso tinha sido feito, cinco, seis anos atrás, quando as empresas estavam com a saúde financeira lá em cima, todas fortes, ávidas a trabalhar em parceria, ter bons negócios. Num clima otimista. Num clima otimista. O governo esperou quebrar, não ter mais como ele investir para vir buscar o dinheiro privado. E na hora que ele vai buscar o dinheiro privado, o privado consegue buscar. Mas sem a segurança, sem um fundo garantidor, esquece que o dinheiro não vai vir. Vai vir uma coisinha pequena ou alguma coisa muito específica, mas no volume que precisa e da maneira que precisa, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Mas alia-se a isso, doutor Emir, um problema que se chama Operação Lava Jato, no qual envolve obras públicas com um grupo muito reduzido das grandes construtoras e que isso generaliza, pelo menos na visão financeira dos bancos, é o que a gente tem ouvido falar, que o banco também cortou crédito para as médias e pequenas empresas que poderiam ocupar algum espaço dessa lacuna deixada nesse momento. E com isso alavancar também essas obras de infraestrutura que são tão importantes para outra razão de melhoria na economia do país, que são as exportações. É, isso aconteceu bem logo, começou a Lava Jato, o nome construtora foi meio que... Empreiteira, construtora. É, virou um risco, porque eles não sabiam quem estaria ou quem ainda ia vir. Então não importaria se o cara, se a empresa era uma empresa séria, se a pessoa, o proprietário era uma pessoa totalmente cumpridor das leis, eles fecharam os créditos para as empreiteiras e construtoras, porque não se sabia o que ia vir. Então, além disso, a gente sofrer uma queda do mercado de 70% ou mais, a gente sofreu o fechamento da busca por crédito dos bancos. Que prejudicou toda a cadeia. Então, ao mesmo tempo, caiu seu faturamento e fechou seu crédito. Então, eu falo que as empresas que estão aí hoje realmente são guerreiras, elas têm que ser muito valorizadas e ainda acreditar num setor que apanhou tanto nos últimos tempos, né, e ainda acreditar que ele pode produzir alguma coisa para o país. Pois é, como que as empresas estão lidando com essa situação, até mesmo para a saúde financeira delas? As empresas estão vivendo para sobreviver. Eu não vejo uma empresa mais, porque a gente vive num país capitalista onde todo mundo busca um lucro, crescimento. As empresas, no momento, estão buscando a sobrevivência. Então, é uma disputa feroz por obra, como são poucas obras. Exatamente. Elas começaram a diminuir suas margens de lucro, começaram a diminuir, que eu falo nos seus orçamentos, começaram a diminuir margem de lucro, começaram a diminuir, a não considerar itens relevantes de orçamento, depreciação de máquina. Você colocar uma depreciação de máquina hoje dentro do orçamento, você não consegue ser competitivo em nenhuma obra. Você tem que desconsiderar o que é justo você pôr a depreciação. Como é que você vai comprar a máquina nova depois da obra? Então, você tem que zerar essas coisas e falar, não, eu já tenho a máquina. Não, esses homens meus já estão... Você começa a fazer uma... A mentir para você mesmo como que você vai fazer. E o que o Clemão falou é uma coisa muito séria. Eles começam a preocupar agora em ter contratos, e não mais ter lucros, para poder sobreviver até melhorar. procurar uma boia para segurar até melhorar. Mas essa boia também afunda. E isso interfere totalmente no andamento das obras, né? Você faz uma previsão que não consegue e não tem nem certeza que você vai entregar. Exato. E aí existe uma outra situação que, na minha opinião, também é um complicador. Porque a leitura dos órgãos de fiscalização não é uma leitura de que um custo fixo, com tanta incerteza que tem essas obras, até de pagamento, de falta de licenciamento, igual a gente falou, de não dar uma continuidade numa obra. O que significa um custo indireto fixo mensal que, muitas vezes, a pessoa ouve o nome BDI e associa a um percentual? Então, existe esse problema. Porque não é um BDI que é o custo fixo, que é o custo mensal indireto. Ele não é fixo. Desculpa, ele não é só um percentual como os órgãos de fiscalização entendem. Esse prolongamento da obra também gera esse desequilíbrio no custo fixo mensal de manutenção de canteiro, dos indiretos, dos engenheiros, dos caras que estão lá, e contribui ainda mais com o déficit no resultado de uma obra, que já ganhou com preço muito ruim. Se você pegar o preço de uma obra, você calcular que aí você vai ter 4, 5% de lucro, com o prazo da obra são 8 meses, na hora que você passar a obra para 12 meses, você está falando de 4 meses a mais de engenheiro, 4 meses a mais de refeição, 4 meses a mais de escritório de obra, 4 meses a mais de casas alugadas para os funcionários. E isso não está ali. Esse custo dos problemas da obra, gerados na maioria das vezes pelo setor público, que não conseguiu a licença, não conseguiu a desapropriação, e faz-se entrar na obra, porque tem um compromisso político, e fala que durante a obra vai acabar de licenciar, e isso atrasa, nos gera uma conta que a gente não consegue apresentar, e a gente toma um prejuízo parecendo que não. E quando vamos pedir um aditivo, porque um aditivo simplesmente é um erro de projeto. Emi, só desculpa interromper, porque a gente tem que chamar o intervalo, a gente continua no próximo bloco, e você explica o que é o aditivo, pode ser? Pode ser. Para você entender como o setor de infraestrutura é importante para o desenvolvimento do Brasil, preparamos uma lista de 6 obras que evidenciam essa participação. Confira agora no Ler e Navegar. Teoria, história e evidências empíricas são as ferramentas usadas pelos autores do livro Desenvolvimento Econômico, uma perspectiva brasileira, o que proporciona um entendimento da trajetória do desenvolvimento econômico no país. Engenharia Invisível mostra todo o trabalho por trás de obras importantes, cada uma em sua área, apresentando os equipamentos e soluções utilizadas na sua construção. O livro Indústria da Construção Civil e Reestruturação Produtiva recoloca algumas questões acerca das novas tecnologias e seus modos de socialização. Prelúdio para uma história, ciência e tecnologia no Brasil é uma obra que busca destacar os principais feitos e realizações, nomes e momentos da ciência e da tecnologia no Brasil. Os autores de manual de projetos de infraestrutura e engenharia buscaram abordar todos os aspectos relevantes com foco predominante nas empresas contratadas para construir projetos. A obra Investimentos em Infraestrutura foca a análise de risco e avaliação de investimentos no Brasil, englobando as áreas de energia elétrica, telecomunicações, transportes, siderurgia, mineração e governança corporativa. O TV CREAMINAS Diálogos está de volta. Hoje o nosso debate é com o presidente do CICEPOT-MG, Emi Cardá, e com o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREAMINAS, Clemenceau Chiab Saliba Júnior. Pois bem, a gente estava falando dos aditivos. E a legislação brasileira hoje permite uma certa margem de segurança de aditivos, ou seja, um percentual do valor da obra, se no caso de obra nova ou obra de reforma, no caso de obra nova, 25% do valor licitado. Mas o que a gente vê no Brasil hoje é justamente uma licitação com base em projeto básico, sem detalhamento adequado, que permite uma margem de incerteza muito grande. Como é que é a vida das empreiteiras em relação a esses aditivos? Como é que ela equilibra esse contrato? Vê-se que durante a execução da obra existem vários fatores que alteram as condições originais. O grande problema é que para os leigos o aditivo é um lucro ilícito que acabou de fazer a obra e pega aquilo e enfia no bolso. O aditivo é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa. Por quê? Mas não aumenta o valor do seu contrato? É porque em vez de uma obra que custa 20, ser licitada por 20, para fazer mais projetos, os governos ficam espremendo, 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 diminuindo e vão lá e licitam aquela obra de 20 por 15. Mas na hora de executar, ela não custa 15, ela custa 20. Aí no meio do processo, na hora que você fala, mas está errado isso no projeto, está errado isso, está faltando o volume aqui, faltou isso, faltou aquilo. O Argonpulco vai lá e te dá um complemento de contrato, não é de valor não. Ele vai me dar mais serviço que estava faltando pelo mesmo valor que eu licitei. Então, na verdade, o aditivo é péssimo, porque aquilo vai estender meu prazo. Estou programado em ficar com equipamento, com meus homens lá numa obra um ano e meio, e um aditivo de mais seis meses, com mais 25, aquilo me onera, aquilo me atrapalha a minha programação. Porque o sonho da empresa é ele poder entrar numa obra e fazer... O lucro hoje só vem se você fizer com menos tempo do previsto. É você ser eficiente, ser competente. Então, a gente tem que aprender a valorizar competência e eficiência. Então, se o governo acha que a aula pode ser feita em um ano e meio, se eu conseguir fazer em um ano, eu quero fazer em um ano. Aí tem que pôr o dinheiro para fazer em um ano. Ele tem que... Então, o projeto é dele, ele tem que trabalhar isso. Então, o aditivo hoje é um grande problema, que para fora parece que é um lucro, e para nós, na verdade, é um prejuízo, no final das contas, mesmo sendo que eu vou aumentar meu escopo da obra, aumentar o meu valor de contrato, mas eu estou aumentando meu prazo, meu custo fixo e atrapalhando toda a minha programação. E o que pode ser feito para reverter isso? Seria um projeto executivo, mas detalhado? Projetos muito melhores, mais bem detalhados. Sondagem, eu fico vendo projetos lá que tem dois, três furos numa cascalheira. Aí você vai lá, você vai pegar uma área enorme para explorar algum material para colocar nas estradas, com duas, três sondagens, tem que ter 30. Aquilo tem que ter um número real, né? Mas isso parte para uma desvalorização completa da nossa engenharia, na minha opinião, quando se licita o projeto pelo menor preço, porque não tem jeito de você ter a mesma qualidade com o projeto. Quais são as duas únicas opções? Quando você projeta, é hora técnica. Prejudica ou você diminui a quantidade de horas de estudo ou você diminui o valor da remuneração. Prejudica quem estuda, quem se especializa, quem investe em tecnologia para trazer contratos ou projetos padrão, que vira copia e cola, sem qualidade. E isso vai tender a resolver na obra e com um custo muito maior, porque o projeto custa hoje entre 2% e 3% do valor da obra. É uma economia porca, na minha opinião, licitar o projeto pelo menor preço e prejudicar toda a parte de execução da obra em função de projeto mal elaborado. Hoje somos os grandes aliados do setor de projeto, porque a gente briga com os governos para pagar a eles melhor. É até engraçado. Vai ser mais eficiente, né? Eu estou lutando por outro setor, mas é o nosso setor. Que impacta diretamente. Que impacta diretamente. Falei, pague melhor, faça projetos melhores, pague mais a eles, porque, na verdade, a gente faz o que a gente recebe. Eu converso muito nas conversas que eu tenho no nosso setor, que não adianta, até quando o governo vai fazer um plano, nos chama lá para apresentar o plano, eu falo, seu plano é um Fusca, você vai receber um Fusca. Não adianta você pagar um Fusca e querer uma Ferrari. Se você quer uma Ferrari, você tem que pagar uma Ferrari. Então, isso é muito importante, porque às vezes... E ainda faz um projeto de um Fusca Frankenstein, que é pior. Porque é o copia e cola, vai juntando lá e na hora de executar não consegue. E às vezes a população passa num lugar e fala, nossa, a obra ficou péssima, quem fez foi tal empresa. Essa empresa pegou um projeto e executou. Quero saber se a execução está boa. O asfalto ficou bem, o Mefi ficou bem sentado, a rede está certinha. Isso é execução, mas o projeto não é nosso, a gente executa que a gente é contratado. Então, são algumas coisas que eu falo, que o nosso setor é muito, às vezes, mal falado, sem razão. E em razão, justamente, de ser mal falado, a gente percebe que as principais fiscalizações, porque existe muita fiscalização na obra pública hoje, muita. Elas vão já no produto final, em vez de ir no processo de licitação. Lá no começo, porque é muito comum a gente ver, num processo licitatório, depois de uma fiscalização, seja um Ministério Público, seja uma CGE ou CGU, verificar e falar, olha, esse item dessa planilha aqui que foi licitado, esse preço aqui não está adequado com uma tabela que se chama SINAP ou CICRO. São tabelas de referência de preço. Mas depois da obra pronta, como se quem fosse executar, tivesse domínio sobre o que foi preparado na planilha orçamentária. A gente entende que essa planilha orçamentária deveria ser feita hoje por engenheiros orçamentistas muito bem capacitados, que pudessem entender como é que funciona a fundo essas tabelas e criar um orçamento que seja execuível para a obra. E o que você percebe hoje, principalmente no interior, pela falta de capacitação, não existe nem assinatura. A maioria não tem assinatura do orçamentista, nem ART registrada junto ao CREA. São pessoas que não têm essa formação, que vão só copiar e colar preço unitário sem entender o todo da obra. É, e sem entender o custo de cada material em cada região, a gente fecha muito erro aí que ele pega uma obra, pega uma planilha aqui da Prefeitura de Belo Horizonte e aplica na cidade dele a 150 quilômetros daqui. Mas às vezes a brita lá é o dobro daqui, mas ele não enxerga isso. Quanto custa lá? Pega a tabela, o pessoal da Prefeitura é muito competente, é mesmo, a tabela é maravilhosa, pega a tabela e joga lá no interior sem ver isso. Tem que ter essa adequação, né? Uma obra feita em Belo Horizonte e uma obra feita em Salinas, seja o mesmo escopo, o custo é diferente. Vai ser diferente. É totalmente diferente. E a tabela como referência, mas não com executar. Eu vou puxar um outro lado, a gente falou em aditivo e falou em Ministério Público, em CGU, CGE, é que o exemplo em Minas Gerais hoje dos hospitais regionais que foram licitados num governo anterior e usaram projetos similares, ou seja, o mesmo projeto para cada região, sem especificar particularidades. Por exemplo, em Governador Valadares existia uma necessidade, o terreno que foi doado era um terreno muito montanhoso e o projeto era para um terreno plano, então houve uma necessidade de aditivar a obra já no início para adequar a terraplanagem do terreno e já comeu, ou seja, já gastou todo o aditivo possível. Toda folga de erro. Chegou, toda folga num primeiro momento. Chegou nesse momento agora a obra quase pronta, o hospital é para atender um milhão de pessoas por mês, faltando pouco para terminar e não tem previsão legal para continuar a obra, tendo que a consultora que está mobilizada com os preços licitados, não só esse, mas todos os outros estão acontecendo esse mesmo problema, tendo que sair da obra, ou seja, rescindir o contrato porque não tem um parâmetro de percentual de licitação, ou seja, uma questão jurídica, e prejudicando a população, porque agora vai ter que licitar de novo, a obra vai ficar ao tempo sendo desgastada por intempéries, sendo depravada por ação de vândalos, essas obras todas e a população que pagou por isso não está sendo usada. Penso eu que o Ministério Público também poderia atuar nesse sentido, não só de procurar defeitos, mas de procurar soluções para que a população, que é a principal razão da existência desses setores, possa ser atendida. Queria sua opinião sobre isso. Você falou tudo aí, a parte jurídica é muito forte no Brasil. Um advogado que analisa todo um edital desse, aprova, na hora que der um problema, você vai lá, você aciona o poder público, você aciona o engenheiro, você aciona todo mundo, você não aciona o advogado. Então existe isso, uma blindagem que às vezes ela começa a ser burra. O que era o mais certo para a economia, esse exemplo dele, para a economia do próprio Estado? Contrata essa empresa que está ali, está mobilizada, já fez 95% da obra, nos preços já licitados, já disputados, e ela acaba a obra. Não, a lei fala que não pode, já teve o aditivo, você vai fazer o que, você vai parar aí. Quanto tempo, o que custa para a população financeiramente, quantas vidas vão se perder para usar esse hospital, nesse prazo que vai ter que licitar de novo. Então a parte jurídica tem que ser melhor vista, ela tem que ser, eu falo que nada contra os advogados, eles são essenciais no nosso negócio, senão a gente poderia estar pior ainda, porque eles nos protegem ainda um pouco. Mas tem que somar isso ao lado do engenheiro, ver, ter uma visão de construção e não uma visão puramente jurídica das coisas, né, seguir uma lei, você tem que seguir uma lei, mas a lei tem que, tipo, a lei que deveria falar, que caso uma obra faltasse 5%, 10%, deveria se contratar, mesmo já tendo utilizado, né, o aditivo. Não pode fazer um TAC, um tempo de ajustamento, para que possa permitir a conclusão dessas obras. Mas hoje ninguém tem coragem, porque qualquer ação que você fizer, o Ministério Público vai lá e vai em cima, multa, a pessoa, como uma fé, como isso, como aquilo, na verdade é o contrário, ele está criando um custo maior, né, está criando um problema até de saúde pública. Ele devia ser quem vai puxar essa carruagem, quem vai puxar esse trem. Mas o que, pelo menos, eu entendo é que, para a engenharia nossa hoje, falta previsibilidade. Tudo que a engenharia quer é qualificação, projetos bem feitos e obras previsíveis, com início e fim, com custo bem determinado. Bom, o nosso desculpa, Emy, é que o nosso tempo se esgotou. Felizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso diálogo. Obrigada pela sua participação, contribuiu muito para o debate. Eu que agradeço, espero ter contribuído mesmo, porque é muito bom ter um canal nos ouvindo, do CREA, né, que é o nosso parceiro, a nossa mãe da engenharia ali, e estou sempre à disposição. Ótimo. Muito obrigada, Clamassol, pela participação. Excelente programa e, assim, a gente pode contribuir mais ainda com o crescimento do nosso país. Terminamos mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto